Saudações pessoal, aqui quem fala é o Miner Zero trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês e hoje estamos aqui para continuar a decoração dessa nossa entrada Nós que neste vídeo iremos finalmente começar então a fazer os dormitórios que na verdade eu chamaria mais de, sei lá, beliches muito próximos uns dos outros Porque assim um espaço é muito grande, então não vai dar para colocar muitas camas, mas também isto é apenas para alguns policiais passarem a noite Ter alguma mudança de turno, coisa do tipo, então não é necessário ter aqui uma porrada de camas, tá bom? Então o objetivo principal é apenas colocar algumas camas por aqui Então obviamente vou pegar aqui numa cama, vou utilizar a cama azul, já que é para um posto de policiais E para fazer um estilozinho, para não fazer aquele beliche que é apenas uma cama em cima da outra e colocar escada Vamos fazer algo um pouquinho diferente, vou fazer aqui um beliche estilizado Eu vou pegar aqui, ó, em alguns materiais de carvalho escuro, ok? Vou pegar aqui alguns materiais de carvalho escuro e vou fazer o seguinte Primeiro, ó, encontrei o centro, o ciclo centro vai ser aqui Então vou preencher estes três aqui do centro, fazer aqui um quadratinho de três por três por enquanto aqui do centro E agora vou colocando aqui e aqui, meio que fazendo esta primeira base, ok? Esta primeira base Nós já já vamos trabalhar melhor nisso, mas por enquanto vamos focar então aqui nesta nossa base Aqui de cima, agora, deixa-me pegar aqui no bloco mesmo Porque aqui no bloco eu vou fazer o seguinte Primeiro eu vou passar uma linha aqui e agora mais uma linha de blocos aqui Daqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma escada aqui do lado de cada cama Vou passar aqui também nestas outras pontas opostas Por enquanto vou tirar este meiozinho E agora é o seguinte, eu vou colocar escada invertida aqui e uma aqui Desta forma aqui, ó, coloco uma aqui e uma aqui Está vendo? Criando então este estilo diferenciado nas camas Aqui pelo meio vai ser para onde vai ter então a escada para subir E agora uma linha de lajes, uma linha de lajes Coloca mais uma linha de lajes aqui, outra aqui Podemos agora colocar mais um aqui, mais uma linha aqui E já sabemos então, já temos então o espaço para a próxima cama Quero simplesmente colocá-la aqui Eu estou usando a cama azul, mas vocês podem utilizar qualquer outra cor que vocês prefiram Vamos ver, ó, temos então aqui um beliche mais estilizado Com o alçapão Eu vou passar aqui, ok? Eu vou passar aqui pelo meio uma linha de alçapões Como é que se fosse para esconder ali a parte de baixo da cama E agora vou colocar aqui, ó, mais uma linha de lajes Mais uma linha de lajes Aqui um outro bloco E vamos fazer uma decoraçãozinha aqui pelos cantos, ok? Fazer uma decoraçãozinha por aqui Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui Aqui e aqui E este meio, tive uma ideia Vamos colocar aqui no tronco de pingueiro para dar uma textura diferente, ok? Uma texturazinha, também é escura, mas uma textura diferente Agora, obviamente, vamos pegar aqui na escada e sobe Coloca aqui uma linha Podemos colocar só até aqui, ok? Podemos colocar até aqui, ó Dá para acessar esta cama tranquilamente Agora, mais uma escada aqui Aqui e aqui Meio que seguindo a mesma decoração ali de baixo Aqui em cima eu vou colocar três alçapões Ó, vou colocar mais três alçapões aqui Olha como é que já está a ficar aqui estes nossos beliches Está a ficar bem bonito E agora é o seguinte Eu vou pegar aqui no quadro Vamos pegar aqui no quadro E vou colocar um aqui e um aqui Para formar este mais diferenciado Vocês podem colocar um de dois por um Mas eu prefiro assim Porque é um estilo diferente do habitual Ok? Só para dar uma pequena variada no estilo de quadros Agora, vamos pegar aqui no lampião E vou colocar um aqui no centro E um aqui no centro Vão ver como em cima o lampião Está aqui O lampião não O alçapão está pela linha de cima Vocês conseguem encaixar ali Um lampião sem nenhuma dificuldade Agora, eu vou só colocar aqui Só para delimitar E vou colocar aqui assim Mais um quadrozito Aqui eu vou colocar este aqui de dois por um mesmo Ok? Vou colocar aquele ali de dois por um Ah, é verdade Ah, deixa eu me esquecer Quem? Se quiserem Ok? Se quiserem Vocês podem simplesmente deixar apenas aqui Ali Podem esconder uma tocha No caso um lampião Ou estão a ver que O quadro vai acabar por esconder Então Eu vou colocar aqui novamente E é só colocar aquele quadro Eu gosto mais deste Vão ver Eu coloquei lampião Só porque era o que eu tinha aqui no alto bar Mas vocês podem colocar tocha ali por trás É muito mais económico E vai iluminar ainda mais Ok? O quadro esconde Mas deixa passar a iluminação Agora Como isto aqui Só está lá a área do dormitório Para os policiais Eu vou utilizar Um padrãozinho De tapetes diferentes Em vez de vir apenas para o vermelho Eu vou agora fazer uma textura Utilizando o azul Ok? O tapete azul E o tapete ciano Aqui não vai dar para esconder a iluminação Por baixo Ok? Porque Porque isto aqui Este chão É na verdade o teto de baixo Então não dá para esconder a iluminação Ali Mas olha só Já temos aqui os lampiões Que já fornecem iluminação E aquela tocha Ali também Mas Mas Esta área ainda não está completa Falta algumas coisinhas Algumas Decoraçõezinhas A mais Então Eu vou pegar aqui No Na laje Vou pegar aqui Na laje E no alçapão de ferro E vou colocar aqui Nestas pontas Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui E aqui Na verdade aqui o de cima Nós podemos colocar mais um Ok? Mais um Só para dar aqui um pequeno Não é destacamento É diferenciado aqui nessas prateleiras Agora Eu vou pegar aqui no barril Vou pegar no baú Baú Vou pegar nas folhas De azaleia Vamos pegar aqui também No vaso E fazer o seguinte Aqui em cima Eu vou colocar barril Estou a ver aqui onde tem este espaço De três E do lado oposto Aqui do lado oposto não Embaixo Eu vou colocar as folhas De azaleia Agora aqui Eu vou colocar Um baú Ok? Colocar um baú Vou pegar aqui No lampião E colocar em cima É no alçapão Isso E aqui em baixo Colocamos então O vaso Com uma plantazita Que no caso Eu vou utilizar a orquídea azul Ok? Utilizar estas plantas De coloração azul Já que é um dormitório Para policiais Vamos ver E agora Esta partezinha Aqui Ela já está Terminada E bom E agora Já temos então Esta área Dos dormitórios Completamente decorada O que é que vocês Poderem Poderiam ou não Vocês vão fazer Eu não vou fazer Para não perder tempo E não há necessidade Disso Vocês podem ver Que ainda tem mais Três Areazinhas Dessas Para decorar Temos mais uma aqui Mais uma aqui E mais uma aqui Mais três espacinhos Lembrando que Cada espaço Tem um total De quatro camas Então Replicando Aqui Para os outros Três lados Vocês vão ter Um total De dezesseis Camas Sei que não é Um dormitório Gigantesco Mas Como eu falei Não há necessidade De ter tantas camas Assim Isto aqui não é Para ser um Dormitório de faculdade É um dormitório De uma prisão Que serviria apenas Para alguma troca De turnos Ou para guardas Que estejam a fazer Um turno noturno Então não é preciso Ter uma porrada De camas Agora O que vocês vão fazer É o seguinte Vocês vão voltar À parte do vídeo Onde eu comecei A explicar isto Porque Para muitos É um pouquinho Difícil De memorizar tudo Desde o início E vão replicar Toda esta decoração Em cada um Desses três Espaços Que estão a faltar Como eu falei Eu não vou fazer isto Porque não há necessidade Vocês já sabem Como é que é feita A decoração Então Eu agora Vou parar aqui E já continuar A gravar Para fazer a decoração Aqui no centro Claro que vocês vão ver No vídeo de amanhã Mas eu estou a gravar Um vídeo Atrás do outro Que eu preciso Montar uma franzinha Porque em breve Muito em breve Começa então A nova série Multiplayer Do canal E eu já quero ter Uma franzinha De vídeos Rezoávelmente boa Que é para depois Não me atrapalhar Porque eu tenho Projetos Na verdade Um projeto Bem grande Para fazer Essa minha série Survival Eu vou precisar De tempo Então eu preciso Montar uma franzinha De vídeos Por isso eu estou Gravando um vídeo Atrás do outro Tá bom Então agora Vocês vão replicar Essa mesma decoração Nestes outros Três espaços Que eu vos falei E no próximo vídeo Nós voltamos Para Decorar Esta parte Central E aí sim Toda Esta Sei lá Esta divisão Não é divisão Esta casinha Central Ela vai ficar Então Completamente Decorada Mas então é isso Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado E tchau 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 Tchau